Cidade limpa e sustentável, compromisso de todos. Sandra Neiva, moradora do Prado, sempre coloca o seu lixo para fora nos dias e horas certas. Eu faço a minha parte, eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Instituto Primícias, trabalhando com amor, formando para a vida. Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho. Em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária. Instituto Primícias, do maternal ao quinto ano do ensino fundamental. Com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação. Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida. Tem um hospital infantil que é uma grande parceria com o projeto que nós temos hoje com os Estados Unidos, o maior centro de câncer infantil do mundo, que é imenso, é chamado San Giudis. O San Giudis tem um programa de colaboração internacional com os países de recursos limitados. Então foi natural que quando houve a necessidade de expansão dos serviços de atendimento à criança em Barretos, se estabelecesse esse irmanamento entre o hospital San Giudis e o hospital de Barretos. A unidade nova de Barretos, ela é comparada com o hospital de ponta nos Estados Unidos. Mas acho que na verdade o que a gente gostaria mesmo é que a criança sentisse que ela não está no hospital. E o mais interessante é que nós não estamos só em Barretos. Nós descentralizamos e fomos para outros projetos que se tornaram centros de referências acima de qualquer centro de diagnóstico que existe no interior ou na capital da medicina privada. Produtor Rural. Na Copernova, você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova. Trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepersquer, número 2, Alto do Corrego. 367172. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Sandra Neiva, moradora do Prado. Sempre coloca o seu lixo para fora nos dias e horas certas. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Crise hídrica. Copaz anuncia racionamento de água em Paracatu a partir da próxima sexta-feira. Ministério Público está ao procedimento para acompanhar situação de falta de água em Paracatu. Reunião discute o passo a passo para conseguir a liberação do crédito nacional fundiário no município. Veja os destaques da reunião dos vereadores desta semana. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam redução no número de crimes violentos em Minas. Veja o caso que será levado a júri nessa quarta-feira no Fórum de Paracatu. Será que pedido de nota fiscal na hora do abastecimento tem força para derrubar alta nos preços da gasolina? Pimentel anuncia redução de parcelamento de salários dos servidores de Minas. Pessoas físicas que estão endividadas podem passar a ter o direito de pedir recuperação judicial. E ainda, lei brasileira determina que cartórios de registro civil não aceitem nomes que exponham as pessoas ao ridículo. E agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. O governador de Minas, Fernando Pimentel, sinalizou nesta terça-feira com a possibilidade de o governo reduzir o escalonamento dos salários de parte do funcionalismo público de três para duas parcelas ainda nesse segundo semestre. Hoje, conforme o cálculo do governo de Minas, 75% dos servidores com salários de até 3 mil reais recebem no quinto dia útil. Acima desse teto salarial, o pagamento é feito em três parcelas. O escalonamento foi estabelecido em janeiro do ano passado. De acordo com o governo de Minas, a medida foi adotada por causa da crise econômica. A promessa de Pimentel foi feita durante entrevista a um programa de TV na manhã desta terça-feira. Ao ser perguntado se haveria atraso no pagamento dos salários, Pimentel respondeu que não irá atrasar. O governador acrescentou ainda que durante o próximo mês, o governo terá condições de avaliar se poderá reduzir o parcelamento dos salários. Ele adiantou que esta conta depende ainda da entrada de dinheiro em caixa. Esse recurso extra tem a ver com a expectativa que o governo tem em relação ao refis estadual, programa destinado a inadimplentes com tributos estaduais, cujo prazo para adesão termina na próxima quinta-feira, dia 31. O governo tem hoje um volume muito grande de débitos, inscritos ou não em dívida ativa. Hoje, o total de débitos de créditos tributários que o Estado tem a receber é de 73 bilhões de reais. E um acordo de cooperação entre o governo federal e a Associação Nacional das Universidades Particulares vai estender ações à primeira infância do programa Criança Feliz. O programa do governo federal Criança Feliz agora conta com novos parceiros na promoção do desenvolvimento integral infantil. Os ministros do desenvolvimento social Osmar Terra e da educação Mendonça Filho assinaram um acordo de cooperação com a Associação Nacional das Universidades Particulares e com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Entra uma estrutura enorme, gigantesca, eu diria, das universidades filantrópicas, religiosas, universidades privadas apoiando o programa, apoiando de forma voluntária, apoiando de forma preocupada com a primeira infância. O programa Criança Feliz atende beneficiários do programa Bolsa Família de 0 a 3 anos e de até 6 anos que recebe o benefício de prestação continuada. O Criança Feliz já conta com a adesão de mais de 2.600 municípios de 25 estados e do Distrito Federal. Para o ministro Mendonça Filho, a atenção à primeira infância é essencial para garantir um bom desenvolvimento educacional. Quando eu me deparo no dia a dia com problemas com relação à evasão escolar, problemas relacionados à violência dentro de escolas, problemas que colocam, por exemplo, 1 milhão e 800 mil jovens fora do ensino médio, nós devemos considerar o fato de que a primeira infância e o cuidado, a primeira infância, é decisivo para que a gente possa ter um avanço consistente e ao mesmo tempo significativo no padrão educacional brasileiro. A embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela Temer, falou sobre a importância da parceria com as instituições de ensino de todo o país. Este acordo de cooperação será uma importante ferramenta para impulsionar o programa Criança Feliz. Promover estudos para a inclusão e valorização do tema da primeira infância no projeto pedagógico das instituições de ensino superior demonstra preocupação com a matéria. Isso evidencia que muitas pessoas, especialistas, instituições, estão percebendo o quanto o programa Criança Feliz significa para as famílias contempladas, em última análise, para a sociedade brasileira. Com essa parceria, ganha a criança, a família e, principalmente, ganha o Brasil. E ontem, dia 28 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. E para incentivar as pessoas nesse tipo de atividade, o governo federal lançou o programa e o Prêmio Nacional do Voluntariado. No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas realizam alguma atividade simplesmente para ajudar, sem cobrar nada por isso. Faz quase um ano que Marcela saiu de Roraima, onde morava, e veio à Brasília para fazer o tratamento da filha, que desenvolveu um tumor no rim. Elas encontraram apoio voluntário na Abrace, uma associação que cuida de crianças com câncer. A Alice, quando nós chegamos, ela era muito bebê, ela tinha só um ano e três meses, ela tinha acabado de aprender a andar, só tinha um mês que tinha aprendido a andar, e ela era muito dependente, ela mamava no peito, ela não ficava com ninguém. Se não fossem os voluntários, ela nem sabia o que seria de mim. Vene Silva é uma das voluntárias. Vou para a segunda ou terceira semana, que eu estou aqui de manhã e à tarde, o dia todo. Para mim é tudo. Eu vejo assim, eu me sinto útil. Isso é muito bom para a minha idade. A maioria dos voluntários relata uma satisfação imensa quando ajudam, mas muita gente nunca experimentou. Uma pesquisa realizada pela Fundação Itaú Social mostra que 40% das pessoas alegam falta de tempo, mas 58% das pessoas entrevistadas disseram estar dispostas a realizar atividades voluntárias em áreas como saúde, educação, doação de sangue, proteção de animais e atividades esportivas. Para incentivar ações como essas, o governo lançou hoje no Palácio do Planalto o Programa Nacional do Voluntariado. O decreto prevê o uso de horas nesse tipo de atividade como critério de desempate em concursos públicos ou em processos internos de promoção da administração pública, autárquica e federal. Há também a previsão de parcerias com a iniciativa privada para que o tempo usado no voluntariado gere descontos em compras e eventos culturais. E a nota fiscal é um documento importante para garantir o direito do consumidor, além também de inibir a sonegação de impostos. Isso todo mundo já sabe. Porém, um áudio recente que circulou pelas redes sociais sugere que o documento teria a força de fazer baixar os preços dos combustíveis. Mito ou verdade? Veja na reportagem a seguir. Um áudio que viralizou no WhatsApp tem gerado dúvidas. Se você parar no posto para abastecer 50 reais e pedir uma nota fiscal do que você abasteceu, o posto vai pagar só de imposto 21 reais. Ele falou que se todo mundo fizer isso, combustível abaixa de preço. Mas afinal, pedir nota no posto de gasolina pode forçar uma baixa no preço dos combustíveis? Não. Sabe por quê? Para começar, a política de preço dos combustíveis não depende somente da cobrança de impostos, e sim de vários outros fatores. 31% são custos de operação da empresa para produzir o combustível. 10% são impostos da União. 28% são impostos estaduais. 15% é o custo do etanol adicionado à gasolina. 16% se refere à distribuição e revenda. Outra consideração. Os impostos nesse setor são cobrados no ato da compra do produto, nas refinarias. Todos os tributos dos postos de gasolina são recolhidos antes mesmo da distribuidora. O combustível já chega aqui com todos os tributos pagos, porque eles são pagos na refinaria, pela Petrobras. Então, essa informação de que se não tiver o documento fiscal, o posto só negaria o imposto, é mentira. O combustível chega com os impostos já recolhidos. O áudio sugere que, se os consumidores cobrarem a nota fiscal, os donos de postos não seregariam impostos. Sobrecarregados iriam forçar a baixa dos preços. Mas essa informação não procede. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de Minas, o cupom fiscal é outro documento de arrecadação. O documento fiscal do posto de gasolina é este aqui, é o cupom fiscal. Nesse documento, a gente pode observar todos os tributos que foram destacados, o tributo federal, o tributo estadual. Então, exige, sim, o seu documento fiscal. Mas como qualquer outro estabelecimento comercial, os postos de combustível são obrigados a emitir nota fiscal sempre que o cliente pede. Mas os clientes raramente solicitam o documento. Não vai pedir nota fiscal? Não, e geralmente é de prática você apenas conferir o que foi colocado. Nota fiscal é muito raro o cliente pedir. Tem o costume de pedir cupom ou nota fiscal quando você abastece? Não tem nada, menino. Não estou errado com isso, né? Você sabe onde vai parar esses tributos que você paga, esse valor que está na notícia? Você tem uma ideia disso? Não tem nada. Mas por que exigir a nota fiscal é importante também nesses estabelecimentos? Porque ela é um instrumento de cidadania. Com as notas fiscais, você tem lá todos os tributos incidentes, a carga tributária que incide naquele produto ou serviço que você está adquirindo. Isso traz uma consciência fiscal para o consumidor. Além de proteger também o consumidor, numa necessidade de uma troca, uma reclamação, e reduz também a sonegação. No próximo bloco, o Brasil cedia treinamento militar para atender vítimas de acidentes químicos. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam redução no número de crimes violentos em Minas. Veja o caso que será levado a júri nesta quarta-feira no Fórum de Paracatu. E ainda nesta edição, Copaz anuncia racionamento de água em Paracatu a partir da próxima sexta-feira. Os detalhes, já já. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado. Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato. Simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas. Aqui você compra mais barato. Móveis 4 Irmãos. Atua no setor de móveis planejados, residenciais e comerciais com equipe especializada. Qualidade e pontualidade em suas entregas. Uma empresa que tem relação transparente com seus clientes e oferece atendimento personalizado. E também pagamento facilitado. Visite nossa página no Facebook e agende seu orçamento também pelo telefone 3671-5403 ou pelo WhatsApp 999-96-6365. Fale com Cleiton, Sérgio ou André. Móveis 4 Irmãos. Transformando seus sonhos em realidade. Rua Geraldo Serrano Neves, no bairro Alto do Córrego. Chegou no Baracatuzil Serradão Supermercado. O mais completo da região. Aqui você encontra grande variedade de produtos para melhor lhe atender. Com promoções todos os dias. Hortifruti completo com frutas e verduras. Legumes direto do produtor para a sua mesa. Açougue com carnes bovinas. Frescas todos os dias. Com garantia de qualidade. E ainda carne suína, de aves e muito mais. Padaria com pão quentinho todos os dias. Bolos, biscoitos, roscas, pão de queijo e tortas. Aceitamos encomendas. Serradão Supermercado. Onde você compra qualidade com economia. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Leidiane Santos, moradora do Vista Alegre, sempre separa o lixo úmido do lixo seco. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meu ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. O Taiji Sushi Lounge, ali o amor pela culinária japonesa, ao prazer em servir sofisticação a paladares exigentes. Além de nosso buffet self-service, contamos também com dois ambientes temáticos, climatizados, pronto para atender você e sua família. A qualidade dos produtos e a escolha de bons fornecedores é um grande diferencial no inconfundível sabor dos pratos. Tudo é cuidado para que você tenha uma experiência única. Taiji Sushi Lounge e Sushi Delivery. A gente faz show correndo revertida para o Hospital do Câncer de Barretos. Porque a gente acredita que pode salvar vidas. Você também pode. Ligando para 0500 504 1215 para doar 15 reais. 0500 504 1230 para doar 30 reais. E 0500 504 1240 para doar 40 reais. Ligue agora porque muita gente vai agradecer. O uso de armas químicas por terroristas é um problema que ameaça o mundo inteiro. Pensando em trocar ideias e experiências, o Brasil sediou um treinamento militar para atender vítimas de acidentes químicos. Participaram do evento representantes de 18 países da América Latina e Caribe e agentes brasileiros da defesa civil. O boneco simula uma pessoa contaminada por produtos químicos. A aeronáutica ajuda no transporte da vítima. Já o exército expõe detectores químicos para reconhecer e identificar qual tipo da substância para que a descontaminação possa ser feita. Neste evento, no Rio de Janeiro, a atuação das Forças Armadas é para proteger a sociedade contra ameaças de produtos químicos perigosos. Esse exercício de resposta a emergências químicas é o final de um ciclo. Ele visa finalizar um ciclo que se iniciou com o curso básico no Uruguai, depois um curso intermediário, um curso avançado na Argentina. E esse exercício no Brasil, em que os participantes vão colocar em prática tudo aquilo que eles absorveram nas duas primeiras versões. O uso de armas químicas é um problema que ameaça o mundo inteiro. Um caso recente na Síria, por exemplo, deixou mais de 80 mortos. Por isso, desde a Primeira Guerra Mundial, comunidades internacionais vêm tentando criar acordos para proibir o uso dessas armas. São representantes de outros 18 países da América Latina e Caribe. Agentes brasileiros da Defesa Civil trocaram experiências e informações sobre um dos mais importantes assuntos de segurança mundial. O Brasil faz parte da Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas e tem ganhado papel de destaque na luta contra os riscos de natureza química, biológica ou nuclear, os chamados QBRN. O Brasil, já desde a assinatura da Convenção de Proibição de Armas Químicas, quando o Brasil oficialmente se tornou um Estado parte dessa Convenção, sempre brigou pela eliminação de armas químicas. O coronel lembra que a preparação para grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ajudaram a fortalecer o país contra possíveis ameaças. Hoje, na América Latina, acredito que sejamos o único país com essa capacidade que vocês estão vendo aqui. Essa expertise, ela ficou muito clara no trabalho que foi desenvolvido nos Jogos Olímpicos e também nos demais eventos, com a confiança que grandes países, que são hoje alvos de problemas que nós vivemos no nosso mundo hoje, de terror e outros problemas parecidos, tiveram muita tranquilidade em vir e participar dos Jogos, porque sabiam que nós tínhamos capacidade para responder a qualquer incidente ou acidente parecido. Veja agora o caso que será levado a julgamento nessa quarta-feira no Fórum da Comarca de Paracatu. Senta no banco dos réus, Rossele Alves da Silva, de 26 anos de idade natural de Brasília, Distrito Federal, denunciada pelo Ministério Público de tentar contra a vida de Sérgio José da Silva. O julgamento está previsto para começar às 9 horas da manhã, no Salão de Júri da Faculdade Atenas. Nós temos buscado aí, justamente, resolver esses processos que estão paralisados há algum tempo. É um trabalho que está sendo bem dificultoso, mas muito, além de proveitoso, nos traz algum ânimo para que esses processos sejam resolvidos, não só do júri, mas muitas audiências marcadas em processos em anos anteriores, 2013, 2014, 2012, 2011, enfim, processos que estavam paralisados, que nós não podíamos promover o devido julgamento deles. Agora, esse ano, nós estamos conseguindo fazer esse trabalho aí, conjunto, com o apoio do Ministério Público, dos próprios advogados também, todos essenciais ao transcorrer dos trabalhos, né? Estamos conseguindo dar vazão a esses processos, esses julgamentos que não aconteciam, né? E dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública indicam que a criminalidade em Minas Gerais continua em queda. Dez dos doze crimes monitorados apresentaram redução de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Os roubos caíram 9,15% no período. Já os homicídios tiveram queda de 5,35%. Os crimes que não recuaram foram tentativa e estupro de vulnerável. A alta foi de 10,42% e 11,32%, respectivamente. No Estado, as ocorrências de roubo tiveram uma queda de 7,015 registros. No ano passado, nos primeiros sete meses, foram 76.682 assaltos, contra 69.667 no mesmo período de 2017. O crime estava em alta nos últimos anos em Minas Gerais. Em relação aos homicídios, houve de 128 registros a menos. Nos últimos sete meses, foram 2.266 contra 2.394 do período anterior. As tentativas de assassinato caíram de 2.936 para 2.506. A maior queda percentual foi registrada na extorsão mediante sequestro. Em 2017, foram registrados 33 ocorrências, contra 62 ocorrências nos sete primeiros meses do ano passado. Também houve redução nos crimes de lesão corporal, 2,74%. Sequestro e cárcere privado, 5,67%. Estupro consumado, de 5,20%. Tentativa de estupro, de 2,74%. E furto, de 349%. O desafio agora é diminuir os crimes de tentativa e estupro de vulnerável. O primeiro deles saiu de 96 ocorrências em 2016 para 106 neste ano. Já o estupro de vulnerável consumado teve alta de 159 registros, saindo de 1.405 para 1.564, alta de 11,32%. E a seguir, Copaz anuncia racionamento de água em Paracatu a partir da próxima sexta-feira. O Ministério Público instaura procedimento para acompanhar a situação da falta de água em Paracatu. Reunião discute o passo a passo para conseguir a liberação do crédito nacional fundiário no município. E ainda vejo os destaques da reunião dos vereadores desta semana. A gente volta já. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Sandra Neiva, moradora do Prado, sempre coloca o seu lixo para fora nos dias e horas certas. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Produtor Rural. Na Copernova, você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepersquer, número 2, Alto do Corrego. 3671-7293. Você agora faz parte de uma nova era. Mais simples, sustentável, humana. Um tempo em que viver é mais importante do que ter. E o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. As casas estão de portas escancaradas para o mundo. E os sonhos, abertos para todos que quiserem realizar. A ordem é menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Um movimento que soma mais pessoas a cada dia. E multiplica as possibilidades. Estamos dentro de uma revolução. Com uma única certeza. Não dá para ficar de fora. Entendeu esse negócio de economia compartilhada? Entendi. É tipo o Cicobi. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. O Cicobi foi criado para unir pessoas que queiram compartilhar. Compartilhar sonhos, prosperidade, esperança. Um lugar onde a diferença não está no discurso, mas na essência. Que não busca simplesmente grandes transações, mas novas relações. Onde você participa dos resultados e é parte de algo maior. Venha para um mundo onde você é essencial. Cicobi, faça parte. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega dois ônibus com uma só passagem. Oito novos ônibus para as faculdades. Dois ônibus extras para cobrir eventuais atrasos. Cobradores em todas as linhas nos horários de pico. E monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu. Tudo de melhor para você. Instituto Primícias. Trabalhando com amor, formando para a vida. Aqui é o lugar onde começa o futuro do seu filho. Em um ambiente lúdico e adequado às necessidades de cada faixa etária. Instituto Primícias. Do maternal ao quinto ano do ensino fundamental. Com profissionais competentes, preparados e comprometidos com a educação. Aqui se trabalha respeitando e educando a criança com valores para a vida. Instituto Primícias. Rua Temiço Clis Rocha, 102 Centro. 36716615. Atitudes diárias que ajudam o meio ambiente. Não coloque fogo em matas e no lixo. Mantenha seus lotes vagos limpos. Não jogue papel, garrafas ou resíduos nas ruas ou lotes. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Paracatu, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a situação da falta de água aqui no município. Segundo o Ministério Público, o procedimento administrativo irá monitorar as providências que serão tomadas para resolver os problemas de abastecimento de água na cidade, com foco nas medidas emergenciais. Em 2005, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública para que a área de proteção especial dos mananciais do Corgo Espalha e do Ribeirão Santa Isabel fosse regularizada. Mas a ação ainda não foi julgada. O Corgo Santa Isabel é o responsável pelo abastecimento de água da cidade. Ainda de acordo com o Ministério Público, caso a ação seja julgada procedente, o Governo do Estado deverá classificar a área de proteção especial dos mananciais em uma das 12 categorias de unidade de conservação existentes, incorporando as suas áreas ao Parque Estadual de Paracatu, adotar as providências administrativas e judiciais para regularização fundiária e elaborar plano de manejo que abranja a área da nova unidade de conservação, sua zona de amortecimento e corredores ecológicos. O Governo também deverá adotar todas as providências necessárias para garantir a gestão e conservação integral da unidade com sua estruturação física, contratação de funcionários, estruturação de sistemas de prevenção, sinalização e isolamento da unidade. O Ministério Público requer ainda que se imponha a Copasa, concessionária do Serviço de Abastecimento no município, a obrigação de apresentar propostas de investimento financeiro na área de proteção especial, compatível com seu faturamento em Paracatu nos últimos 10 anos, conforme determina a legislação. A promotoria de justiça havia instaurado inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na implantação, regularização e estruturação da área de proteção. A área de proteção foi criada em 1989 por decreto estadual, com 21.600 hectares, com a finalidade de preservar os mananciais que integram as bacias hidrográficas do Corgo Espalha e Ribeirão Santa Isabel. Foi apurado que, decorridos mais de 26 anos de criação, não existe qualquer prática efetiva de manejo e gestão que permitam alcançar os objetivos para os quais a área de proteção foi criada. Também foi apurado que a Copasa nunca realizou investimentos financeiros para a proteção da área. E sobre a situação do abastecimento de água em Paracatu, a Prefeitura Municipal e a Copasa realizaram um encontro para apresentação de ações para tentar resolver a situação do abastecimento de água no município. Segundo a empresa, diante da crise hídrica em nosso município, Paracatu terá um racionamento de água que já começa na próxima sexta-feira. Nós solicitamos esse estudo em meados de maio, o estudo foi realizado em junho, e daí em diante, realmente, nós entramos numa crise hídrica e uma escassez muito relevante. Então, desde o dia 14 de agosto, foi o dia que o nosso manancial, Santa Isabel, baixou muito. E aí nós precisamos entrar com algumas medidas emergenciais. Todo esse estudo é a médio e longo prazo. Em curtíssimo prazo, quais foram as ações da Copasa? Houve, sim, uma busca de água potável no nosso município vizinho, João Pinheiro, para abastecimento da população de Paracatu. Então, a gente buscou com alguns caminhões pipa, essa água de lá, para abastecer os nossos reservatórios da parte mais alta e proporcionar o abastecimento da população emergencialmente. Enquanto isso, em paralelo, nós fomos montando uma estrutura, inclusive, buscando licenciamento para uma captação de água bruta no Ribeirão Escurinho, em forma de caminhão pipa. E esses caminhões agora estão, a partir de hoje, buscando água bruta no Ribeirão Escurinho e levando para a ETA Santa Isabel. Então, a partir de lá, nós vamos distribuir a água tratada normalmente para a cidade. Bom, vamos ter, a partir de 1º de setembro, uma situação de racionamento. Por quê? Essa situação, o abastecimento com o caminhão pipa, ele não é o ideal. Ele é uma situação emergencial. Então, a gente vai, sim. Como vai funcionar? Vai ser divulgado pela imprensa. Desde julho, nós já estamos com notas e campanha de uso consciente da água, vinculados em outdoor, imprensa escrita e rádio. Agora, a gente vai entrar, sim, com a campanha do racionamento. Isso vai ser inevitável, porque nós não vamos conseguir manter o abastecimento com a regularidade normal. É o uso consciente da água, gente. É não lavar calçadas com mangueira, né? Não ficar lavarrendo rua com a mangueira. É não ficar escovando dente com a torneira aberta. Economizar, realmente, a água. Inclusive, a gente percebeu, nessas últimas semanas, que a população tem colaborado. Com o surgimento da crise, o consumo já deu uma reduzida, o que facilitou a gente conseguir abastecer melhor a cidade agora. E é por aí que a gente precisa da colaboração da população. É uma situação muito séria e é de responsabilidade de toda a comunidade. Por isso, faça uso consciente da água. A reportagem completa dessa reunião com os dados apresentados, você verá amanhã no Minas Brasil Notícias. E aconteceu em Paracatu uma reunião sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Odilon, o filho Charles e a Nora Loiane, há anos trabalham em uma propriedade rural. Mas o sonho deles é adquirir um pedaço de terra para mexer com o próprio negócio e fomentar a agricultura familiar. A gente vai ter uma terrinha para a gente trabalhar, morar, então é uma coisa boa para nós. Prioriza muito o trabalho familiar, eu sou nascida e criada na roça, não tenho vontade de cidade, gosto muito do trabalho da roça, sem mexer com tudo, mas é uma experiência ótima para a gente. Muda com certeza, ainda mais para a gente que é jovem, para ter mais oportunidade. A gente quer fazer um projeto, tirar leite, mexer com muitos projetos. É bom para a gente tirar sustento da família, muito boa hora. Sonho que poderá ser realizado através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento. Os recursos ainda são usados na estruturação da infraestrutura necessária para a produção e assistência técnica e extensão rural. Além da terra, o agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar imprimentos, ter acompanhamento técnico e o que mais for necessário para se desenvolver de forma independente e autônoma. A família do seu Odilon faz parte do grupo de 45 pessoas em Paracatu que vivem a esperança de serem contempladas. O valor do crédito é de R$ 80 mil por família. A terra em análise fica na fazenda Gravatá, a 10 quilômetros do centro da cidade e sentido a região do Entre Ribeiros. A equipe da Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário já analisou os documentos e realizou vistoria técnica na propriedade. E nessa segunda-feira, promoveu reunião com as famílias que possivelmente serão beneficiadas. Além da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu, Vera Lemos, presidente do Diretório Municipal do Partido Solidariedade e o vereador Wilson Martins, são duas das várias pessoas que ajudam as famílias que lutam para serem contempladas. O que nós esperamos é que, em breve, essas famílias terão o seu crédito liberado e assim poderão acessar as políticas públicas da agricultura familiar que são tão importantes para o nosso país, para o nosso desenvolvimento. Isso está gerando emprego, agregando valor, gerando renda. Isso aí também faz parte do projeto Sucessão Rural. Isso é de suma importante. Ainda bem que temos políticos interessados a ajudar a gente a alavancar cada vez mais a agricultura familiar na nossa região. E o Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário, Ronaldo Rodrigues, falou sobre as visitas técnicas em Paracatu e sobre as orientações para as famílias conseguirem o crédito do programa. Olha, nós estamos vindo aqui atendendo esse pedido aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde apresentou para nós em uma reunião lá em Belo Horizonte, na Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário, a demanda legítima, natural aqui dessas famílias que têm o desejo, que têm o sonho de ser beneficiada com o crédito fundiário. Essa questão da volta ao campo, vamos assim dizer, considerando que o êxito rural ao longo do período foi muito significativo. Então agora está havendo essa boa intenção dos agricultores, dos trabalhadores rurais de querer voltar para a atividade rural. E a política do crédito nacional fundiário, ela existe, agora está no Estado de Minas Gerais, sob a gestão da Secretaria Especial de Desenvolvimento Agrário. E nós, enquanto delegado lá, desde agosto do ano passado, nós estamos reestruturando o Programa Nacional de Crédito Fundiário, com novas perspectivas, novas diretrizes, inclusive novas linhas de financiamento. E nós, nessa oportunidade, viemos aqui já para fazer uma vistoria de uma propriedade, e também a vistoria social de 45 famílias já pré-cadastradas pelo Sindicato dos Trabalhadores. E nós faremos aqui essas considerações técnicas da propriedade, também do perfil, e assim também as novas linhas de crédito do programa que nós iremos apresentar aqui, nessa noite, aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E para isso, contamos com a nossa equipe que veio aqui, o doutor Leandro, advogado, compõe lá a equipe da delegacia, o Leandro, engenheiro agrônomo, e também o Evandro, que é engenheiro florestal. Então, nós estamos aqui com essa equipe de profissionais, e eu estou acompanhando, coordenando aqui, representando a delegacia, e naturalmente, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do Governo Federal. Existe uma previsão, caso essas famílias sejam realmente contempladas? Existe uma previsão para que elas possam realmente, de fato, ter acesso ao crédito? Não temos essa segurança, porque tem muitos fatores que implicam nessa questão da gente dimensionar aqui um limite de data. Mas eu sempre coloco que o sucesso e a rapidez da conclusão dessas propostas depende muito do trabalho de base que é feito aqui. E nós vamos conversar sobre isso aqui com essas famílias, e naturalmente com as entidades e os sindicatos trabalhadores. para que escolha a melhor área, escolha uma propriedade que não tenha nenhum gravão, nenhuma restrição do ponto de vista de documentação cartorária, não tem nenhum impedimento do ponto de vista ambiental. O proprietário também precisa estar com a sua questão de documentação regular. As famílias precisam estar regularmente, sem nenhum impedimento. Então, isso depende muito desse trabalho de base aqui. E estando conosco lá a proposta na delegacia, nós fazemos aqui esse compromisso de dar os encaminhamentos e a celeridade necessária para essa tramitação. E depois vai para o agente financeiro, que é outro momento de fazer essa grande avaliação. E estando tudo ok do ponto de vista de documentações, tanto das famílias quanto da propriedade, o banco aí sim faz o repasso do recurso, pagando o proprietário. E aí segue os procedimentos para nós contemplar essas famílias. documentação de escrituração cartorária. E nós estamos nessa fase, então, concluindo o processo. E veja agora os destaques da reunião do Legislativo Municipal dessa segunda-feira. Após duas audiências públicas da Comissão de Administração da Câmara, em que a concessionária Via 040 não compareceu para debater demandas da comunidade que visam garantir a segurança dos moradores e usuários da BR-040 no trecho urbano de Paracatô, a vereadora Marli Ribeiro, presidente da comissão, requereu uma reunião entre os diretores da Via 040 e a Secretaria Municipal de Planejamento para debater os anseios da população que tem sofrido com a paralisação da obra de duplicação. A reunião aconteceu na quinta-feira, 24 de agosto, e estiveram presentes vereadores, membros da comissão, o diretor de Relações Institucionais da Via 040, Frederico Souza, o diretor de Operações da Via 040, Fábio Gerardi, e o secretário de Obras Ildeu Goulart, o vice-prefeito Adelson Cunha, e servidores da Secretaria de Planejamento, representando o secretário Erasmo Neiva. Durante a reunião, os vereadores Batista Gilção do Paracatuzim e Ernesto da Silva e a vereadora Marli Ribeiro apresentaram as demandas da comunidade em pontos como a travessia em frente ao Posto Cruzeiro e nas travessias de acesso aos bairros Alto do Açude e Alto da Colina. Segundo o Fábio, a obra de sinalização como medida paliativa com a implantação de faixa contínua, colocação de tachões e sinalização vertical no ponto em frente ao Posto Cruzeiro já será implantada em setembro. Já a demanda apresentada pelos vereadores quanto aos pontos em frente ao Alto da Colina e o Alto do Açude também será analisada e um estudo e um relatório contendo medidas preventivas que serão tomadas serão apresentadas também no mês de setembro. Quanto à duplicação da via, a notícia não foi muito animadora. Por falta de licença ambiental, que é responsabilidade do governo federal, as obras estão paralisadas e não há previsão de retorno. O assunto repercutiu na reunião ordinária dos vereadores desta segunda-feira. Alguns parlamentares mostraram preocupação em relação ao prazo para a conclusão das obras na BR-040, trecho de Paracatu. Segundo os parlamentares, enquanto os benefícios não chegam, deveria isentar a taxa de pedágio que nos últimos dias sofreu reajuste. Essa também é a reclamação da maioria dos usuários da rodovia como estes caminhoneiros, que conhecem bem o trecho de Brasília Juiz de Fora, a área de responsabilidade da Inverpar. Está demorado, viu? Isso que é verdade, a realidade é essa. Está demorado, muita insegurança para nós, muito perigo, muito acidente. Quanto mais... Isso aí já era para ter feito já antes atrás, né? E terceira faixa não tem, a duplicação estão fazendo muito pouca, e tem que ter mais vigilância, mais segurança para nós, que está perigoso. Está lento, está um pouco lento, porque eu vi ano passado, está quase a mesma coisa, está quase a mesma coisa ainda, né? Ano passado eu estava aqui, trabalhei seis, quatro meses. Está melhorando bem um pouquinho, né? Está devagar. Antes de acabar a rodovia, está pronta as praças de pedágio, né? Mas a rodovia mesmo? Nada. Tem que melhorar mais, né? Onde você vai estar ilhado de pedágio, né? Onde você for. Uma nova reunião foi marcada para setembro, entre os vereadores, a Comissão de Administração Pública e representantes da Prefeitura e Inverpar. E a seguir, pessoas físicas que estão endividadas podem passar a ter o direito de pedir recuperação judicial. E ainda, lei brasileira determina que cartórios de registro civil não aceitem nomes que expõem as pessoas ao ridículo. A gente volta já. Paracatua tem uma empresa especialista em consórcio, Dornelas Cred, atuando há mais de 12 anos no mercado e reconhecida nacionalmente. A Dornelas Cred é representante da Rodobens Consórcio. Na hora de trocar ou comprar seu imóvel, veículo, caminhão, moto ou serviço, além de seguros e créditos, confie em quem pode fazer seu sonho tornar realidade. Dornelas Cred, Avenida Deputado Quintino Vargas 253, Centro. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Seu tião, morador do Paracatuzim, sempre descarta seu lixo de forma correta. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Precisando de ensino de qualidade, preço justo? Colégio Império. Nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico. Contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec. Realizando sonhos e promovendo sucesso. Cantina da Venda. Oferece para você o melhor da comida caseira, com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Mamitex para empresas. Cantina da Venda. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Leidiane Santos, moradora do Vista Alegre, sempre separa o lixo úmido do lixo seco. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores. Bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo o que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007. De acordo com o site Climatempo, a quarta-feira na região será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Paracatu e Vazante, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Em Unaí, mínima de 18 e máxima de 32. Em João Pinheiro, mínima de 16, máxima de 30. E em Guarda-Mor, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Uma lei brasileira determina que cartórios de registro civil não aceitem nomes que expõem as pessoas ao ridículo. Se os pais insistirem, o caso pode até ser submetido a decisão judicial. Só que, eventualmente, erros também acontecem e quando o nome gera problemas, é possível fazer uma mudança após os 18 anos de idade. Um desses exemplos é o do Marcos de Palmas, do Tocantins. É neste prédio que é feita a certidão de nascimento do palmense. Um momento especial para qualquer família. Mas já imaginou receber o nome do sexo oposto sem querer? Eu sentiria, assim, decepcionada, né? E ia procurar jeito de trocar, né? De mudar o nome, né? Muito ruim ficar com o nome de mulher. Mãe mesmo. Foi o que aconteceu com o Marcos. Ele é um dos oito irmãos de uma família do interior de Goiás. Durante quatro décadas, o Marcos carregou um nome que foi fruto de um erro do cartório. A confusão já rendeu muita dor de cabeça para o pintor, que desistiu de trabalhar com carteira assinada. Meus problemas começaram já depois da idade avançada, já que eu comecei a trabalhar em empresas, em firmas. Então, assim, todo mundo já, né? Operadora de telefone, já eu tive muito problema. Tipo, postinho de saúde, eu chegava com meus filhos, eles procuravam se a mãe era a Credilane, se a Reneide era o marido. Então, assim, foi vários tipos de, né? De constrangimento que eu passei com isso aí, né? Com a ajuda de um juiz que conhece a família, o Marcos conseguiu entrar com o processo para mudar o nome do registro de nascimento. Depois de cinco anos de espera, ele conseguiu emitir os novos documentos. De acordo com essa advogada, a retificação da certidão de nascimento pode ser feita em vários casos. Mas, em situações mais complexas, o ideal é procurar assistência jurídica. Os casos de retificação de registro civil, eles podem ocorrer quando a pessoa realmente é exposta a um nome vexatório, que passa por alguma humilhação com o nome dela perante a sociedade, algum erro de grafia, troca de sexo na realidade, né? E nomes homônimos também, que são aqueles nomes comuns que a pessoa pretende estar colocando o nome, o patronímico materno ou algum patronímico de algum parente mais próximo para diferenciar dos demais nomes, né? Quarenta anos depois, o Marcos se prepara para visitar o catório mais uma vez. Só que agora, com um novo nome, ele quer realizar um sonho antigo, que é casar no civil. Agora vamos realizar o sonho dela, o meu e o do meu finado sogro também, que o sonho dele era ver a filha casada no civil. E pessoas físicas que estão endividadas podem passar a ter o direito de pedir recuperação judicial, como já acontece com as empresas. Um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados prevê uma forma mais fácil de negociar o pagamento de dívidas. O problema é que o texto não inclui os desempregados. Crise econômica, desemprego e dívidas. O Brasil tem hoje quase 60 milhões de pessoas inadimplentes. Quem deixa de pagar as contas fica negativado e não consegue mais crédito. Mas e se houvesse uma lei para ajudar o devedor a quitar suas dívidas? Eu acho que é bem interessante, porque tem empresas que facilitam, como por exemplo a minha faculdade. Eu pude fazer um acordo e pagar no cartão, mas tem algumas outras empresas que não. Hoje, quem deve precisa negociar com cada um dos credores. Mas um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe a recuperação judicial de pessoas físicas. O projeto propõe que o devedor apresente ao Juizado Especial Cível uma lista de credores e o total da dívida, além de um plano para quitar os débitos. Entre as vantagens da recuperação judicial estão a suspensão de ações judiciais contra o devedor, além da recuperação de crédito em bancos. O texto está em tramitação no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e deve sofrer modificações. Se fosse aprovado hoje, como está, ele excluiria principalmente os desempregados, que são a maior parte dos inadimplentes. A pessoa que está desempregada ou subempregada, ela não tem como comprovar para o juiz que tem meios de arcar com a renegociação da dívida, lá no caso de recuperação judicial. Não poderia ser beneficiada por essa nova lei. Esse advogado diz que o texto precisa ser melhor formulado para que possa beneficiar realmente quem precisa. Ela precisaria se aprofundar um pouco mais para prever situações um pouco mais específicas. Mas é uma lei que traz uma possibilidade para que as pessoas que se encontram hoje num estado de insolvência, inadimplentes com as suas obrigações, possam sair desse quadro. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Mais informações, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Uma boa noite para você e até amanhã. Atitudes diárias que ajudam o meio ambiente. Não coloque fogo em matas e no lixo. Mantenha seus lotes vagos limpos. Não jogue papel, garrafas ou resíduos nas ruas ou lotes. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Para resolver o problema do seu computador, com comprometimento, honestidade e no menor tempo possível, nós somos a solução. Refio Informática. Há mais de seis anos no mercado, com qualidade e comprometimento. Oferecendo serviços como manutenção de computadores, configuração e montagem de redes, remoção de vírus. BK, criação de meios corporativo. Certificado digital. Servidores para a sua empresa. Refio Informática. 3672-3382 e 99971-5829. Móveis Quatro Irmãos. Atua no setor de móveis planejados, residenciais e comerciais, com equipe especializada. Qualidade e pontualidade em suas entregas. Uma empresa que tem relação transparente com seus clientes e oferece atendimento personalizado. E também pagamento facilitado. Visite nossa página no Facebook e agende seu orçamento também pelo telefone 3671-5403 ou pelo WhatsApp 999-96-6365. Fale com Cleiton, Sérgio ou André. Móveis Quatro Irmãos. Transformando seus sonhos em realidade. Rua Geraldo Serrano Neves, no bairro Alto do Córrego. O Aedes aegypti mata. Mata através da dengue. Mata através da chikungunya. Mata através do zika vírus. Por isso declaramos guerra contra esse mosquito. Junte-se à TV Minas Brasil. Vamos eliminar o Aedes aegypti. Faça a sua parte e não deixe o mosquito proliferar. Evite água parada e acabe com os criadores. Seja dentro de casa, nos quintais, ruas, praças e lotes. Participe também dessa campanha. Limpe a calha de água das chuvas. Tampe completamente sua caixa d'água. Não jogue jamais lixo em lotes vários. Remova qualquer incipiente que armazene água limpa. Tais como pneus, garrafas, tampinhas de vasilhantes e chaxinhas de plantas. Se todos nós contribuirmos em Paracatu, a Aedes aegypti não terá vez. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só tem olhos para você. Atitudes diárias que ajudam o meio ambiente. Não coloque fogo em matas e no lixo. Mantenha seus lotes vagos limpos. Não jogue papel, garrafas ou resíduos nas ruas ou lotes. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.